A gente volta a falar sobre o caos na segurança pública. Lá no Instituto Médico Legal, muitos familiares ainda estão esperando a liberação dos corpos das vítimas do massacre. Vamos para lá, agora ao vivo, falar com o repórter Valdir Adriano, que vai trazer mais detalhes para a gente. Valdir, como é que está a movimentação por aí agora à noite? Boa noite para você. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo nesta terça-feira. Pois é, aqui no Instituto Médico Legal, conforme você pode ver aí, a movimentação de familiares não é a mesma que é ontem. Exatamente porque ainda ontem o Departamento de Polícia Técnico-Científica fez uma triagem com esses familiares, exatamente para que eles não pudessem mais lotar aqui as dependências do IML. Agora todos os corpos que foram liberados, eles vão entrar em contato com os familiares, para que eles já possam providenciar a retirada dos cadáveres daqui para velório e também sepultamento. Eu conversei agora há pouco com o diretor aqui do Departamento de Polícia Técnico-Científica, ele me informou que até agora a parcial só é de 16 corpos liberados. Os 15 do massacre de domingo e somente um do massacre de segunda-feira, onde 40 presos de 4 unidades prisionais aqui da capital foram mortos. E esse trabalho dos peritos devem continuar 24 horas e devem continuar aqui no Instituto Médico Legal até que todos os corpos sejam liberados. A informação que a gente recebeu do próprio DPTC é que essa entrega desses cadáveres às famílias pode acontecer em até uma semana. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Valdir, pelas informações. A gente segue com mais detalhes porque a empresa Humanizare gastou quase 900 milhões de reais nos últimos cinco anos na administração dos presídios aqui do Amazonas. E apesar de todo esse gasto, ainda não foi capaz de evitar mais um massacre nas unidades prisionais do Estado. 55 detentos morreram em dois dias por causa da briga entre as facções criminosas. O sistema penitenciário do Amazonas foi posto novamente em cheque, dois anos depois do maior massacre registrado em presídios da capital. A empresa que administra as unidades prisionais é a mesma da tragédia de 2017, quando 56 detentos foram mortos só no complexo penitenciário Anísio Jobim, o compage, durante briga de facções. Apesar do pânico e das cenas de horror divulgadas em rede nacional, o governo do Estado manteve o contrato com a Humanizare, que já gastou quase 900 milhões de reais nos últimos cinco anos. A Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas ingressou com duas ações contra a empresa. E nessa ação civil pública o Estado questiona pontos do contrato com a Humanizare com relação à prestação desses serviços feitos aos internos. Também o objetivo é que o Estado tome atitudes como a realização de concursos públicos para agentes penitenciários e que o Estado apresente para o Judiciário o plano de ação para o sistema prisional do Estado do Amazonas. A OAB no Amazonas questiona a renovação do contrato milionário. O custo é alto para manter um preso encarcerado no Estado. O valor por preso de quase 5 mil reais por preso, o dobro da média nacional. É inadmissível que um preso custe tão caro para o poder público. O assunto também entrou em pauta na Assembleia Legislativa do Estado. A deputada Joana Dark afirma que o contrato com a Humanizare precisa ser revisto o mais rápido possível. É hora de saber como que está esse contrato, o que está sendo feito de serviço efetivamente, e aí sim a gente tomar as providências que são necessárias e quando tiver que tomar essas providências, com provas, com argumentos, a gente possa ter o pulso firme de tomar as decisões corretas e acertadas. Já o deputado Serafim Corrêa encarou a situação como falência do sistema prisional do Amazonas. A falência é mais ampla do que a gente imagina. E isso deve alertar todas as autoridades de segurança, seja as autoridades locais como as nacionais. O presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Amazonas disse que existe uma briga de facções dentro dos presídios e que a Humanizare já provou que não tem competência para administrar. É preciso que o Estado faça um vasto investimento com relação ao sistema penitenciário. E aqui eu ressalto o agente penitenciário, o servidor penitenciário, que precisa ser valorizado. A crise no sistema prisional começou no último domingo, quando 15 detentos morreram no complexo penitenciário Anísio Jobim durante uma briga de facções no horário de visita. Na segunda-feira, mais 40 presos foram mortos, 25 no Instituto Penal Antônio Trindade, 5 no Centro de Detenção Provisória Masculina 1, 6 na Unidade Prisional do Puraquequara e outros 4 no Compage, somando um total de 55 mortes em dois dias. Pela manhã, o governador do Estado, Wilson Lima, e a Cúpula da Segurança do Estado visitaram as unidades da BR-174 para verificar de perto a situação no local. Após a visita do governador às unidades prisionais, a Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas se pronunciou dizendo que o caso não se trata de uma rebelião, mas de uma briga de internos e voltou a dizer que todas as vítimas fazem parte de uma mesma facção criminosa. Tudo aconteceu no momento da visita das famílias e muitos dos detentos acabaram sendo mortos na frente da família. Por meio das redes sociais, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, confirmou o envio de uma força-tarefa de intervenção penitenciária para atuar nas unidades da capital e também disponibilizou vagas nos presídios federais para a transferência dos líderes do massacre, que, segundo o governo do Estado, já foram identificados. O número de viaturas e policiais no entorno dos presídios foi reforçado. As visitas foram suspensas por 30 dias. A movimentação maior agora é no Instituto Médico Legal, onde os corpos estão sendo liberados aos familiares. Como o número de mortos foi grande e o ML não tem capacidade para armazenar todos, alguns caminhões frigoríficos foram cedidos para comportar os mesmos. Até o início da tarde, 16 corpos já tinham sido liberados para a família. E algumas soluções para resolver a crise do sistema penitenciário já começaram a ser implementadas. Nove detentos apontados como líderes do massacre foram transferidos hoje para presídios federais. O governador Wilson Lima anunciou que uma lotação de preços está em andamento para a contratação de uma nova empresa para administrar as unidades prisionais aqui do Estado. O contrato com entre a Humanizare e o Compage se encerra já no próximo sábado. O governador do Amazonas se reuniu com o gabinete de crise envolvendo os órgãos do sistema de segurança do Estado. É um problema que se enfrenta nacionalmente, a crise no sistema prisional nacional. Segundo Wilson Lima, o ocorrido nas quatro unidades penitenciárias de Manaus foi uma situação surpresa, pois os primeiros ataques aconteceram durante visita de familiares e sem uso de armas. O governador também afirmou que todas as mortes estão diretamente relacionadas à briga entre integrantes de uma facção criminosa. Já havia um trabalho de inteligência indicando que havia um racha entre integrantes de uma mesma organização criminosa. Só que nós não sabíamos exatamente quem seriam os autores e também quem seriam as vítimas. E nós começamos a identificar isso ontem. E à medida em que aconteceram essas identificações, esses detentos eram retirados das celas. Pelo menos 200 detentos que estavam jurados de morte foram retirados. O governador Wilson Lima ainda afirmou que cerca de 100 homens da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária devem chegar a Manaus até o final desta semana para remodelar o sistema prisional do Estado. Eu conversei com o ministro Sérgio Moro, que se colocou à disposição. Inclusive, já havia encaminhado no domingo uma equipe precursora da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária. E hoje estão chegando 20 homens dessa Força-Tarefa, que devem ficar aqui no prazo de 90 dias. Depois do massacre, o contrato com a Humanizare, empresa que administra o complexo penitenciário Oniso Jubim, vai terminar do dia 1º de junho. Uma cotação de preços já está em andamento para a contratação de uma nova empresa. E desde o início do ano que nós estamos trabalhando na formatação de uma licitação para que empresas sejam contratadas para a administração desse sistema prisional. Durante a tarde desta terça-feira, nove detentos apontados como os líderes dos assassinatos ocorridos no último domingo e segunda-feira foram transferidos para presídios federais. Outros 20 devem ser transferidos ainda esta semana. E veja a seguir. Secretaria de Educação define proposta para a reposição do calendário escolar. É depois do intervalo.